Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal Olá Pet Lovers, aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady Noir, o podcast mais ronronento da podosfera. No programa de hoje eu recebo o Vitor Faglione Rossi, o Vidani, que é podcaster também. Vidani é lá do Pauta Livre News, do Pelada na Net, do Radiofobia e como ele mesmo se denomina, é o príncipe da internet. O Vidani veio aqui contar histórias do Gabu, o labrador que é companheiro dele e é um cachorro muito legal, cheio de história engraçada e lindo, como vocês estão vendo aí estampando a capa do podcast. Vidani está contando altas histórias histórias do Gabu, de como que ele mudou a vida do Vidani, de como que eles são super parceiros, super companheiros. Vem comigo ouvir esse episódio que está muito divertido, está leve, emocionante, cheio de histórias engraçadas. Tenho certeza que vocês vão curtir e que vocês também vão se apaixonar pelo Gabu, assim como eu me apaixonei. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entra em contato comigo, mande um e-mail para carolina.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar? Você também me encontra lá no meu site, o ThePetLady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O PetLadyNoir precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso o seu envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o PetLadyNoir basta visitar a página do projeto no Padrim ou no colabora aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo PetLadyNoir. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, PetOuvinte. Vidani, seja muito bem-vindo aqui no PetLadyNoir. Conta pro pessoal quem que é você na fila do pão, quem que é você na noite. Oi, tudo bem? É um prazer estar por aqui. Eu sou o Vidani, eu sou lá do Peladranet, sou do Radiofobia também, sou do Pauta Livre News também, enfim, sou de uma porrada de podcasts aí e sou do mundo aí. Já fiz tudo na internet, o primeiro sucesso. É uma história de vida incrível. E você é o príncipe da internet, né Vidani? Exato, uma das coisas, né, inclusive. Uma das suas grandes atribuições. Exato, merecidas, inclusive. E me fala por que que você tá aqui hoje? Quem que é o seu pet? O que que você vai me contar sobre o seu pet hoje? Eu tô aqui pra contar a história do bicho que comeu a minha casa inteira, que é meu cachorro, meu labradorzinho, ele é o Galvão Bueno, hoje ele tá com dois anos e meio aqui em 2020, né, no começo de 2020. Peguei ele na metadinha ali de 2017, é meu grande companheiro aqui, meu cachorrinho Gabu, né, a gente chama ele de Gabu sempre, apesar do nome dele ser Galvão Bueno. É mais simpático chamar ele de Gabu. Que é um nome ótimo, inclusive. Muito obrigado, é verdade. Sabe quando, essa foi uma das coisas mais difíceis pra mim? Vou escolher o nome do meu cachorro? Ah, é? Você não tinha nem ideia, assim? Ah, tinha várias ideias, esse é o problema. Acho que imaginando que vai pra um pai e pra uma mãe, quando vai escolher realmente o nome de um filho, deve ser assustador, porque você fala, putz, às vezes você tem várias ideias legais, e você fala, putz, mas qual que é a mais legal? Qual que é a melhor? Qual que ele vai gostar mais? O cachorro, pelo menos, ele não liga, né? É, não, pra ele não faz muita diferença se você colocasse o nome dele de, sei lá, sapato, ele ia te atender do mesmo jeito, sabe? Pois é. Mas eu fico pensando que é mais fácil escolher o nome de uma criança humana do que de um bicho, porque, tipo assim, pra bicho tem muita opção, Vidânio, muita opção legal, sabe? É verdade. E você não precisa ser educado, né, com o seu bicho. Tipo, a criança é sacanagem, é. Sacanagem se você meter uns Y no nome da criança, uns W, vai complicar a vida dela. Mas com o cachorro, tudo bem. E, tipo, o bicho, você pode ter um gato chamado Pantufas, que tá tudo bem, assim. É uma gracinha, assim, não é um problema. É verdade, ninguém vai fazer bullying com ele, né? É, não, ele não vai ser desprezado na escolinha. Gabu é um nome maravilhoso, você escolheu super bem. E você, imagino que você seja fã do Galvão Bueno, né? Pra escolher esse nome. É verdade, sou bem fã, sou bem admirador. Eu sempre gostei de futebol, né? Inclusive, um dos lances de eu fazer o Peladranete é disso, enfim. Aham. Da admiração que eu tenho, pela comunicação também. E, pô, realmente sou fã do Galvão Bueno. Isso é engraçado, porque todo mundo acha que eu fiz de sacanagem. Mas não é de sacanagem, eu realmente curto pra caralho. É porque parece uma zoeira, assim. Parece que é uma brincadeira sua. É, não, mas não é, não. Realmente é uma homenagem, ao mesmo tempo que é uma brincadeira. Porque eu sabia também, tem uma mística toda em cima do Galvão Bueno, do Fadrecer Chato, né? E eu sabia que meu cachorro encheu o saco. Você já queria escolher um nome adequado, né? É, pois é. E eu gosto que a gente chama o Galvão Bueno de Gabu no Peladranete há muito tempo. O original, né? Não o cachorro. E aí, enfim, casou muito, porque ficou uma homenagem pra várias coisas. Pro Galvão, pro podcast meu. Ficou uma homenagem pra, enfim, pra ser um parceiro de vida mesmo aqui. E acabou sendo. E por que que o Gabu entrou na sua vida? Como que foi essa decisão, assim? Você tomou, tipo, uma decisão consciente. De, ah, eu quero um cachorro. Ou apareceu um cachorro na sua vida. Como que foi esse começo? Eu... Moro sozinho. Na verdade, eu saí da casa dos meus pais em 2008. Que eu fui fazer faculdade fora, né? Então... Você é de São Paulo mesmo, Vitor? Não, eu sou de Araraquara. Sou do interior de São Paulo. Ah, tá. Aí eu fiz faculdade em São Carlos, que é outra cidade do interior de São Paulo também. Fiquei lá alguns anos. E aí, então, já saí da casa dos meus pais bem cedo, com 17 pra 18. E fiquei morando com meu irmão. Depois morei sozinho. Aí eu vim pra São Paulo, morando sozinho. Aí eu morei um ano com meu primo também, Jundiaí. Nessa época toda, eu fiquei morando sozinho muito tempo, assim. Fiquei muito tempo longe de tudo. E na minha casa, em Araraquara, eu sempre tive cachorro. Eu tive um cocker de criança, que era um cocker preto, que era o amor da minha vida, que era o Michelangelo, que era o Mickey, meu primeiro cachorro. Ai, que lindo. É. E depois eu tive um poodlezinho lá, que era também uma paixãozinha, que era o Theo. Chamava Teófilo. Meus cachorros têm todos os nomes bacanas de gente. São ótimos nomes mesmo. É, e aí minha mãe pegou o Freud mais recentemente, em 2012, que é o Shih Tzu que tá lá. E quando eu vim pra São Paulo, eu fiquei morando sozinho. E São Paulo é uma cidade que meio que te devora, né? Meio que foi me tirando o prazer de estar vivo. Dá sacanagem falar dessa forma, mas não é. É porque eu fui realmente sentindo falta de presença em casa. Por mais que na época eu ainda namorasse e tal. Eu visse minha namorada, minha ex agora, né? O tempo todo, eu morava sozinho. Então, no dia de semana, a minha rotina em casa era muito solitária mesmo. Sim, não tinha companhia, né? É, e em 2017 eu cometi essa loucura que foi de pegar o Gabu, mas foi de sopetão, assim. Quem me indicou o canil onde eu peguei o Gabu foi a Jujuba, do SciCast. Não sei se você sabe quem é. Sim, sim, claro. A Jujuba tem dois labradores também. E eu sempre fui apaixonado por labrador, porque convivi muito tempo com o labrador da minha ex, que era o Thor. E esse cara foi o meu melhor amigo, assim, disparado. Antes do Gabu, né? E aí eu já me apaixonei pela raça, pelo comportamento dele, pelo temperamento. E porque você é um cachorro companheiro pra caramba, né? Apesar de aprontar, porque é isso que eu gosto neles, né? Eles aprontam pra caceta, mas eles também são super companheiros, super de boa. Eles ficam de boa, tipo agora que eu tô gravando com você, ele tá no meu pé aqui, deitado de boa, tranquilo. E é gostoso, né, ter essa companhia, assim, descompromissada, né? Tipo assim, ele tá com você porque ele gosta de estar com você. Eu às vezes fico até triste, viu? Porque eu olho e falo, cara, será que ele tá comigo porque ele gosta de mim ou porque ele precisa de mim? Aí quando eu saio pro trabalho, às vezes eu fico olhando, porque eu instalei uma câmera aqui em casa pra ficar olhando ele. Às vezes eu fico olhando ele deitado na porta, no sofá, em algum lugar. E, pô, dá mó dó, né? Porque eu fico falando, pô, será que ele tá me inspirando? Será que ele tá me aguardando? Você fica pensando o que que tá passando na cabecinha dele, né? No fundo, eu acho que ele só quer dormir mesmo e pronto. Que ele tá de boas, né? É, pois é. Mas, enfim, e até uma coisa que por ele ser um cachorro grande, eu morar no apartamento, eu divido ele bastante com os meus pais, eu levo ele bastante pra Araraquara, pra ele passar uns tempos lá. Ele passa lá que tem quintal, outros cachorros, tem mais dois cachorros lá. Tem o Lilico, que é um vira-lata. E tem o Freud, que eu citei agora, que é o cachorro da minha mãe. Então, ele quando vai lá é engraçado, porque ele é o bebê de Júpiter lá, né? Ele é o mais novo, que é muito mais pesado, maior. E dá um trabalho do diabo pros cachorros lá. Imagino, mas ele se dá bem, né, com os outros? Ele não estranha, não... Não, os outros que nos dão muito bem com ele, quando ele... É porque é xarope, né? Mas ele se dá super bem com todo mundo, e ele tem medo dos outros cachorros no fundo. Porque os outros quando avançam nele, ele chora. Enfim, é um bobão. Mas também, esse cachorro aqui não serve pra nada, né? De proteção, assim. Se o ladrão entrar, ele ajuda o ladrão a carregar a TV, arrasta meus móveis. Não, ele vai sentar no pé do ladrão, pedir carinho. Eu falo, não, seu ladrão, fica aqui. Vai dar uma voadora no ladrão. Porque ele dá voadoras em pessoas no geral, assim. Ele chega em casa quicando, né? De alegria. Então, ele costuma dar voadoras, né? Mas eu acabei pegando ele num golpe de loucura mesmo, num ímpeto, assim, de... Caraca, tô sozinho, já chega, não quero mais ficar sozinho. Eu lembro que na época, todo mundo foi... Falou, pensa bem, minha ex, minha mãe. Toda a minha família inteira falando, cara, você vai pegar um cachorro, ainda mais um cachorro grande. Você não vai conseguir cuidar, seu trabalho. E no fundo, foi até bom, porque eu peguei ele filhotinho. E aos poucos, ele foi se tornando um motivo pra eu sair do trabalho. Um motivo pra eu voltar pra casa, pra acordar mais cedo. E, no fim, ele me ajudou nisso. Você tem um trabalho tradicional que você fica fora de casa, tipo, oito horas? Tenho, é. Pois é, e sendo São Paulo, essas oito horas são de oito a dez, né? Porque tem aí uma hora de trânsito e uma hora de almoço. Então, são, geralmente, umas dez horas aí que eu fico fora de casa. Então, é aquele negócio, né? Não é uma rotina fácil e, ao mesmo tempo, pra eu fazer dar certo, e isso é uma boa de ter o dog aqui, é que... Pô, até no meu trabalho, quando eu vou justificar, tipo, Galera, eu preciso ir pra casa, porque eu tenho meu cachorro, eu preciso levar ele passear, eu preciso dar comida pra ele, que a coisa eu continuo de lá. E, como eu trabalho com TI no meu trabalho, no dia a dia, assim, é de boa, assim, o pessoal sempre é tranquilo. Você tem um pouquinho mais de liberdade, assim, né? Tenho, é. É uma porcaria, por outro lado, né? Porque também tô sempre trabalhando. Se bobear os caras, abusam, mas... É do tipo, já que você pode trabalhar de casa, trabalha mais um pouquinho, né? Vai pra casa e continua trabalhando. É, bem isso. Mas, enfim, ele, a gente pegou ele filhotinho, aqui eu morava sozinho na época ainda, e aí ele ficou, enfim, ele ficou um mês comigo sozinho, porque aí minha ex acabou mudando aqui pra casa, a gente morou junto dois anos e meio, e nesse período todo a gente criou o Gabô junto, mas ele sempre foi meu cachorro, assim, acho que ela mesma não se aproximou desse tanto, da criação dele, porque sempre eu que levei passear, que fiz a rotina de dar comida, de tudo, de dar vacina. Então, ele foi meu primeiro cachorro, meu, real, oficial, assim, de eu criar. Que te deu esse senso de responsabilidade também, né? Do tipo, tem esse ser que precisa de mim. Total, não, isso aí pra mim é... Ele, eu falo isso brincando, mas é a verdade, assim. Hoje eu desmarco compromisso, eu não marco alguma coisa por conta dele. Falo assim, ah, não. Se for pra deixar ele sozinho por dois dias, eu não vou, tipo, não tem jeito, não vou fazer isso. Se for pra... Sim. Assim, eu preciso pensar sempre em, pô, vou visitar meus pais. Cara, como é que eu vou? Eu vou alugar um carro, eu vou pedir pro meu pai vir pra cá. Sei lá o que eu vou fazer, mas, enfim, é uma logística totalmente diferente que começou a fazer parte da minha vida também. Mas fora que ele também, enfim, ele causou várias mudanças de imediato na minha casa, porque ele foi um cachorro, um filhote muito maluco. É essa parte que eu quero saber, da destruição, assim. Quando ele foi muito filhotinho pra essa casa, ele já era destruidor, assim, já era a Lucy Crazy. Ele chegou aqui com 44 dias, ele não tinha nem dente pra destruir as coisas ainda, né? Nossa, ele era muito bebezinho. Ele era a coisa mais gostosa do mundo, sério. Eu lembro do cheiro dele. Ai, que delícia, gente. Devia ser quase uma pelúcia, né? Porque filhotinho é um troço tão bonitinho. Ele é, e assim, filhote de labrador ainda, porque já é um filhote com um tamanho considerável, né? Com um tamanho ok, né? Então ele é um neném grande já, que já vai andando todo esquisitinho, dando aqueles pulinhos. Eu lembro que a primeira noite dele aqui, minha casa tinha carpete no chão, né? Não tem mais, vou contar pra tudo que ele comeu, né? E aí eu coloquei um jornalzinho ali do lado da cama ali minha, pra ele fazer xixi, de repente, se ele fosse acertar, né? E um paninho, na verdade, eu botei um paninho ali, um paninho de chão, e fiquei em cima da cama, e ele no chão chorava, 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 chorava. Eu falei, ó, eu não vou te botar na cama, porque depois você não vai conseguir descer sozinho, vai ficar mal. Aí eu que fui pro chão, peguei meu cobertor, meu travesseiro, deixei minha ex dormindo na cama, e fui pro chão com ele, é. Eu dormi muito tempo com ele naquele primeiro mês ali, acho que pelo menos uns 20 dias, eu tava dormindo no chão todos os dias, assim. Ah, mas isso é muito legal, Vidani, porque essa é uma dica que eu sempre dou pra quem pega filhotinho, assim. Se o filhote tá chorando muito nas primeiras noites, e eles choram porque pra ele é um ambiente novo, ele tá separado da mãe, dos irmãos, é tudo muito novidade, assim. Então, uma coisa que rola muito de fazer é dormir com o filhote. Você, tipo, põe um colchãozinho no chão e dorme com ele mesmo, sabe? Fica ali, faz companhia e tudo. Então, é muito bonitinho que você fez isso com ele. É, eu não sei o quanto é bom pro filhote, mas pra mim foi ótimo, eu fiquei bem tranquilo. Porque eu tava meio preocupado com ele chorando, tadinha. Eu ficava abraçando ele, falando, calma, tô aqui, não sei o que. Mas é de partir o coração mesmo, né? Nossa. A gente fica ouvindo eles chorando, assim. Não, ainda mais do jeito que você pega, né? Do dia que eu peguei aqui, o rapaz do canil que veio trazer ele, ele trouxe ele, uma irmã dele, que ele ia deixar em outro lugar, ele ia deixar numa loja, acho que num pet shop pra vender, e um outro também, irmãozinho dele. Então, a hora que a gente pegou ele na caixa, a gente viu os três lá, e tinha vontade de pegar os três, né? Fiquei louco. Falei, não, já vou separar a família aqui, já fiquei tristão. Falei, putz, as coisas que você não mostre pra ninguém, né? Sacanagem. É pior coisa, assim, é tipo de quebrar o coração mesmo, né? Você vê ali os irmãozinhos juntos. Ah, e os três iguaizinhos, né? Aquelas bolinhas de, nossa, não tem jeito. Ah, que dó, que dó. Mas ainda eu fui dar vacina pra ele, acho que depois de um tempinho, acho que depois de uma semana, duas, a primeira vacina dele, e eles estavam lá, né? No veterinário, os irmãozinhos dele lá, minha mãe, na hora, minha mãe, que questão, tem uma crise de choro, de não, porque eu vou levar, calma, não é assim que funciona, eles vão achar a casa também, olha a cara desses cachorros, eles vão achar a casa daqui a cinco minutos, falei, deixa eles aí. É, abandonado eles não estão, né? Mas eu fiquei ligando lá, até descobri que eles foram, foram adotados, e eles foram adotados rápido. Pra você relaxar, né? É, pois é. E ele, é que, né, eu falo isso brincando, mas é que ele é um desgraçado de nascença mesmo, não tem nem o que dizer, porque ele fez tudo, toda a chantagem emocional antes, pra poder fazer o que ele quisesse em casa, e aí ninguém poder falar nada, porque ele, depois de um tempo, quando ele começou a crescer, e ele, ainda tem uma brincadeira chata de morder, que eu quero tirar dele de vez, mas ele ainda brinca disso às vezes. Nossa, e isso no tamanho dele, Vidani, isso é preocupante? Pois é. Porque, tipo, quando é filhote, é chato, mas, tipo, a gente aguenta, né? Mas conforme eles vão ficando maiores, brincadeira de morder é foda, né? É, e ele, assim, não é que ele morde pra fechar a boca, mas ele fica com a boca aberta, raspando os dentes, enche o saco, do tanto que, mas ele, assim, com os anos passando, ele foi diminuindo bastante, hoje é só quando ele tá muito empolgado, que ele dá uma brincada disso. E quando ele faz isso, e você não quer que ele faça isso, o que que você faz? Eu tento enfiar brinquedo na boca dele, enfiar as coisas na boca dele, dar outra coisa pra ele brincar, porque, enfim. É, não, é isso mesmo. Essa é a sugestão que eu te daria também. É que, assim, ele, ele não quer, ele quer braço, ele quer, mas, mesmo assim, eu tento colocar alguma coisa na boca dele, ou distrair ele de outra forma, porque ele é um louco da garrafa pet aqui também, então eu tento arranjar a garrafa pet sempre perto aqui, pra esses momentos de loucura dele. E ele gosta de morder a garrafa pet? Gosta, mas ele arranca a tampa, e aí perdeu a graça. Ah, o lance dele é arrancar a tampa da garrafa. É, só que arrancar a tampa, então, ele arranca a tampa, dá uma destruidinha na garrafa, e pronto, já era. É do tipo, ah, já deu, né? É, ele volta, mas ele, assim, hoje em dia ainda, inclusive, nesses tempos aí, nesses últimos dois meses, assim, que eu vou ter que ficar sozinho com ele aqui, enfim, na verdade, esse último mês, né? Ele conviveu com bastante gente, assim, teve um amigo meu que passou uma semana aqui, morando comigo, enfim, morando no quarto de hóspedes aqui, e ele se deu super bem e tal, e você vê que é só um estranhamento no começo, e quando ele tá empolgado, depois ele vira um bobão, um boi. E ele nunca reagiu, assim, de uma forma negativa ou violenta com alguém? Nunca estranhou do tipo, de avançar? Eu vou dizer que até uns sete meses, eu achava que ele era mudo, porque ele não latia nada. Ele não latia, ah. Mal rosnava nada, ele, assim, nem grunhia, assim, só que no filhotinho, ele era, dava aquele latidinho de filhote, aquele bem baixo, agudo, mas depois ele ficou bem tranquilo, tanto que eu moro no apartamento, eu nunca ouvi uma reclamação de nada, dele latir, dele irvar nada, nada, ele é tranquilo. Assim, o que ele faz é resmungar de manhã, pra eu levar ele pra passear, ele já começa a... Ah, eu não acredito, Vidal, que ele resmunga igual um velhinho, assim. ele acorda, sei lá, eu boto o despertador pra sete e meia da manhã, o desgraçado acorda de sete e quinze, e começa, só isso, fica na minha orelha, pra eu acordar antes do despertador, é uma desgraça isso, mas beleza. Ele fica super ansioso, do tipo assim, gente, vamos, tá no meu horário do passeio. Ele é metodicasso com isso, muito metódico, muito. Mas ele, assim, respondendo a pergunta de ser agressivo, de reagir, algo do tipo, pra você ter uma ideia, a única vez que eu tive um pouco de medo dele, porque, assim, ele é um bobão, tudo que tá na boca dele eu pego com a mão, eu arranco da boca dele com a mão, pode ser carne, pode ser qualquer coisa, eu vou e meto a mão ali, tiro, e ele é tranquilo. Mas teve uma vez, no Natal do ano retrasado, que ele roubou um saco de lixo, com o resto de tipo, peru, leitou aqui, olha, ali eu tive medo, porque ele deu uma rosnada, aí no que ele rosnou, eu falei, Gabu! Aí ele parou, olhou pra mim, e acho que ele percebeu que, tava muito puto, e ele mesmo abriu a boca, soltou o saco, e veio pra perto de mim, eu falei, ó, isso aí não pode não, cara, você não vai me morder nunca na vida aí, que vai acabar essa relação aqui. Mas foi a única vez, foi a única vez que ele rosnou pesado, mas mesmo assim não fez nada. E ele rouba comida? Isso é comum dele fazer? Essa é a desgraça de avós, né, Carol? Porque quando ele morava só comigo, ele era de boa com comida, ele nunca quis, eu sempre tinha ele só na raçãozinha, bonitinho, nada, então ele nunca se interessou. Só que assim, ele é grande, e ele sobe na mesa se ele quiser. Então eu gostaria que ele não soubesse o que é um bife, pra ele não querer subir na mesa. Só que aí ele vai pra casa dos meus pais, e o meu pai, né, o meu pai, o vô é uma merda, o vô é isso, o vô pega pão com manteiga, e dá pro cachorro, e vai, tudo que não pode dar, meu pai dá, né, cachorro quente, vai, pizza. Não, e seu pai deve achar super, super divertido, assim, né, olha que bonitinho, ele comendo pão, olha que... Não, mas em casa, lá em Araraquara, eu fui descobrir muito tarde que isso era errado, porque em Araraquara, a gente sempre deu essas merda pra cachorro, a gente sempre deu comida de gente pra cachorro, e eu achei, nossa, legal, né, meu cachorro, pô, ele tá experimentando aqui uma linguiça, um... Aí eu fui tendo um contato maior com amigas minhas, se faziam veterinária e tal, começaram a falar, isso aí não faz bem não, você dá um regaço pro cachorro, inacreditável, o cachorro não pode com tempero igual a gente, não processa as mesmas coisas, não tem as mesmas enzimas, etc, eu falei, vixi, aí eu com ele, eu era bem regrado. Isso é muito comum, principalmente em interior, Vidani, tipo assim, as pessoas criarem os animais, com o resto do almoço, sabe? Ah, sim. Alimentar com a nossa comida mesmo, e isso, até antigamente, era super comum, todo mundo fazia, né, eu lembro da minha mãe, né, com os nossos cachorros, era, aí o cachorro ia comer o arroz, ia comer o angu, qualquer coisa, né, que tiver, e hoje a gente já sabe que não é tão bom assim, né, que tem ração mais adequada pros bichinhos. É, mas eu até acho que, é, tem alguns pontos que eu acho, é o que você falou, né, acho que é coisa de cultura mesmo, né, a cultura nossa era essa, né, enfim, não, eu lembro também da cachorra da minha avó, por parte de pai, que era purita, ela, era uma pincherzinha bem de boa, e ela comia arroz, feijão e carne todo dia, assim, era o prato dela, minha avó, ela cozinhava pra família, uma panela pra purita na outra, e pronto, ali, tava cozinhando pra família inteira, então era um negócio cultural mesmo, né, era o jeito de criar. Isso era super comum, e assim, hoje tem uma galera que tá voltando a dar alimentação natural pra cachorro, né, mas aí já é uma comida feita especificamente pra cachorro. É, não pode ter muito tempero, né, falam que, enfim. Não pode, tem, tem altos temperos que são tóxicos pros cães. É, eu no final de 2018, chamei um adestrador aqui pra ele, porque eu falei, bom, você já, depois dele comer o carpete, daqui a pouco eu vou fazer um, uma lista de coisas que ele destruiu aqui em casa. Eu quero saber, assim, é, tipo, o gasto que o Gabu já deu. Nossa, eu nunca vou fazer essa conta por, por minha sanidade mental, jamais vou colocar isso na volta do lado. Você vai ficar doido, né? Não, eu não quero fazer isso não. É, porque eu sempre digo que o lucro é maior, eu não quero fazer a conta pra descobrir que, obviamente o lucro não é maior, porque o Gabu já destruiu muita coisa. O lucro não é maior. Não, porque não é possível, o Gabu tinha que ter, sei lá, me ganhado na loteria pra ele ser um lucro maior do que ele destruiu. Não, eu reformei o apartamento alugado, cara, ó, o apartamento é alugado, eu reformei, eu troquei o piso do apartamento, porque ele é com o meu carpete. Só isso já não dá o gasto, já dava pra comprar a família inteira dele de filhote, dava pra ter comprado os outros dois, dá não, não dá não. E devolvido ele, fala, ah não, Gabu, esse aqui veio quebrado, com certeza, que eu devia ter devolvido. Esse aqui tá com defeito. Antes de me apegar, eu devia ter devolvido já, não. Mas você tava falando, você chamou um adestrador pra ele. É, justamente porque eu queria ensinar ele a duas coisas, primeiro eu queria ensinar, eu comprei aquele Wheezy, sabe aquele banheiro inteligente? Sei, sei. Não adiantou também, não, nunca usou, nunca subiu, eu tenho medo de subir lá. E aí eu desisti, eu deixei ele de boa, fala, mije aí na cozinha, eu vou sempre limpar seu mijo, tá tranquilo. E ele é bem caro, né, o Wheezy? Ah, foi um meio milão de real aí, nessa brincadeira aí, que eu, tá vendo? As coisas gastas, vai botando aí. As contas, as contas. É, mas tudo bem, foi uma tentativa, não deu certo, mas foi uma tentativa, não me arrependo não. E eu chamei o adestrador também, porque eu queria que ele fizesse as coisas fora de casa, uma das coisas, assim, eu não queria que ele fizesse sempre fora de casa, mas que ele também fizesse, porque ele antes só fazia xixi com coisa dentro de casa. Entendi, ele não fazia na rua. Nada, mas nem marcar território ele marcava, nada. Entendi. E eu queria tirar uns hábitos ruins dele, de pular nas pessoas direto, de morder tanto, enfim, e realmente adiantou muito, assim, na verdade, o que o adestrador me ajudou, foi a perceber que eu que precisava ser adestrado pra botar os limites nele, né, porque ele era mimado pra caceta, desde sempre. Mas isso é uma coisa que a gente fala muito no adestramento, Vidane, a gente não adestra o animal, a gente adestra a família, porque tudo que ele tá fazendo, tipo, entre aspas, aí, de errado, a culpa é da família, a família que, tipo, tá incentivando aquele comportamento que é inadequado, né? É, não, eu tô ciente, tento, hoje em dia, eu tenho bem consciência disso, tanto que eu tento botar ele na linha aqui, principalmente quando estamos nós dois aqui, enfim, como, quando é só eu e ele, é mais fácil, porque o negócio dele, ele é tão apaixonado por gente, que hoje entra o moço do gás aqui, porque eu tava com vazamento de gás na cozinha, entrou o moço do gás aqui pra ver o vazamento, e ele já começou a ficar doido com o cara do gás, e ficava cheirando o cara, e pulando o cara, e o cara curtiu, e o negócio com ele é ruim, porque se você, assim, você vê ele na rua, ele tá de boa, você mexeu com ele, ele vai querer lamber a sua cara, vai querer te dar um beijo voador, que ele faz isso direto, dá um pulo, quique, dá um beijo na boca, ele é, ele é, ele gosta de atenção, então o que o adestrador me ajudou, foi muito nisso, de barrar um pouco esse comportamento de, de maluco, pra falar, olha, quando alguém mexer com você, e te liberar, beleza, mas se não, não faça isso com todo mundo e tal, né, e ele me ajudou muito também, o lance de passear com ele, porque ele puxava muito o passeio, ele era, muito ansioso, e eu tentei uns, nossa, vários tipos de, coleira com ele, até, até encontrar uma que funcionou legal, que ele passeia bem, e que ele não fica ofegante e tal. Eu acho que, eu acho que eu já vi no seu Instagram, você usa o peitoral, que é antipuxão, né, aquele peitoral de frente, né, e ele anda muito de boa com o peitoral, muito de boa, eu usei enforcadeira com ele, eu tinha muito dó, Ai, que bom que você parou de usar. É, eu parei total, não, eu usei tudo, assim, que eu pude, eu usei aquela, aquela coleira normal, eu era arrastado pela rua com ele, e eu sou um cara grande, então você imagina que peso que esse cachorro não tinha pra puxar, ele tem o que, uns 40 quilos? Ele tá com uns 40 quilos, mas precisa baixar esse peso aí, porque ele tá muito gordo. É, mas o labrador é um cachorro muito forte, assim, né, eles são grandes e muito fortes, então eles puxam mesmo. É, e ele ainda depois que castrou, deu uma engordadinha simpática, viu? É uma consequência bem comum, assim, da castração, é o cachorro ficar mais gordinho, às vezes até abre o apetite um pouco mais, né, eles... É, mas eu acho que o pior não é nem a castração, o pior é que ele castrou lá em Araraquara, ele castrou com o meu pai do lado, comendo um lanche, né, então, aí facilitou pra ele engordar, né, mas facilitou, mas tudo bem. E agora quando, tipo, você vai pra Araraquara e leva ele lá pros seus pais e tudo, eles ainda ficam dando comida pra ele, ainda ficam estragando ele assim? Pelo menos na minha frente, não. Eu não posso garantir. Adoro que você sabe, né? Eu não posso garantir. Eu tenho certeza que o meu pai, coração mole, ele dá. O meu pai, eu sei, minha mãe eu acredito que me escuta, porque eu já briguei com eles um milhão de vezes por conta disso, aí eu sei que minha mãe me escuta, mas meu pai, eu tenho certeza que, até escondido da minha mãe, ele pega, deve molhar o pão no café e dá pro cachorro, porque meu pai é essa desgraça, mas tudo bem. Mas o que eu tava falando do adestrador é que ele realmente, ele me ensinou várias coisas, assim, acho que ele, uma das lições mais legais que ele me contou, ele começou a falar sobre ração mesmo, né, ele falou, cara, pensa que o cachorro é um bicho, enfim, que veio de lobo, né, que veio de animal carnívoro, então, essas ações de soja mesmo que a gente dá pra cachorro, não são necessariamente o melhor tipo de comida pra você dar pra um cachorro, né? também tem um gasto violento que eu compro uma ração que é mais naturalzinha, que é aquelas ND da vida, é muito boa a ração, e assim, é um sabor de ração, cara, o que eu quero comer, é cordeiro com blueberry, eu falo, quero, quero, eu queria comer isso algum dia na minha vida, e meu cachorro come. É do tipo, eu nunca comi um cordeiro, né? É, um frango com romã, eu nunca comi isso, e o cachorro tá comendo, eu acho maravilhoso, aí eu compro com prazer pra ele. Mas assim, uma coisa que é importante sempre a gente ter em mente, né, que os veterinários falam muito isso, né? É legal a gente investir realmente numa ração boa, porque isso vai evitar tantos problemas, sabe? É bom a gente prevenir mesmo, deixar o bicho forte, bem nutrido, pra gente evitar problemas no futuro. Então a gente gasta com ração, mas vale a pena, né, gastar bem, assim. Não, eu acho que é o dinheiro mais bem gasto, até porque o Gabu, ele era chato pra comer quando filhote, mas chato, sabe quando você botava a ração no pote, ele fica olhando pra parede, ele dá rolê, ele vai e volta, e eu, caraca, esse cachorro não come. Gente, eu nunca imaginei um labirador assim, porque os que eu conheço são todos bem, bem esfomeados, sabe? Olha, ele bem filhote, ele era uma máquina de devorar ração, um aspirador de ração. Ele era, ele botava a cara no pote e chupava tudo, nem mastigava, ele só engolia. Até que eu pensei em colocar aqueles comedoros pra ele comer mais devagar, que eu falei, cara, não dá, esse cachorro vai morrer e vai cagar a ração inteira, vai fazer cocô, a ração inteirinha vai sair. Eu falei, não, deixa ele mastigar tudo. Aí, mais velho, eu, quando aumentou a ração dele e tal, ele teve que começar a mastigar, que ele começou a fazer essa manha, porque acho que ele começou a falar, pô, tá mais difícil de comer, eu não gosto mais tanto de comer. E aí, enfim, quando eu troquei pra SND, foi batata, ele começou a comer fácil, muito fácil. Aí, dá mal prazer de comprar. Eu falei, cara, se você gosta tanto assim, obviamente que eu vou comprar. E como que você faz com a alimentação dele hoje? Você deixa livre ou você oferece em horários específicos? Não, isso o adestrador me ajudou muito. A alimentação dele é na hora, assim, a rotina dele é muito bem definida. Eu acordo, levo ele passear, volto, dou uns cinco minutos pra ele tomar água e ficar ofegante em casa. Aí, quando eu vejo que ele tá tranquilo ali, eu boto a ração dele, eu pego a canequinha de ração e falo, vamos papá, Gabo? Vamos. Aí, eu levo até a tigela, faço ele sentar, boto na tigela, aí na hora que eu falo, vai comer, eu viro as costas e ele já tá comendo. É rapidão. E aí, eu faço isso, eu divido em duas a ração dele hoje, né? Quando era mais tirote, eu dividi em três e agora eu divido em duas. Faço isso, enfim, antes de trabalhar, eu pego, tomo banho, vou pro trabalho, fico um pouquinho com ele, dou uma brincada, só que aí eu já sei que ele já tá pegando no sono já, porque ele acorda, sei lá, seis e meia, às sete da manhã, eu tô saindo do trabalho perto das nove, ele já tá começando a ficar sonolento. Ele já tá querendo soninho de novo. É, e aí, enfim, eu deixo ele aqui, vou pro trabalho, deixo os brinquedos dele, vou trocando os brinquedos todo dia aí, dou uma variada aí pra ele ter o que fazer. Ah, você tá brilhando como pai de pet. Olha aí, que maravilha. Tá vendo? Esse é o tipo de coisa que eu falo com os meus clientes, falo, gente, faz rodízio de brinquedo, porque eles enjoam dos brinquedos. É, pois é. Tem que fazer rodízio. Não, por isso que eu sou o louco da água com gás aqui em casa, eu sou o louco da garrafa pet graças a isso, então direto, eu troco as garrafas, sei lá, eu vou dizer que a maior frustração da minha vida é o Gabu não ter curtido o Kong como os cachorros curtem, assim, porque eu comprei o Kong achando que o Gabu ia pirar, e ele nunca ligou. Ele nunca ligou pro Kong? Não. Ele é um cachorro feito pra dar prejuízos, cara, tá vendo? As coisas caras ele não gosta. Do que que ele gosta? Garrafa de água de R$3,50, ele adora. Gastar R$200 num Kong, e o bicho não gostar? Que sacanagem. É, pois é, pois é, não, não dá. E, e, mas assim, uma coisa que você falou que eu achei muito legal, Itani, é que vocês têm uma rotina muito bem definida, e isso é super importante. Por isso que ele resmunga, porque ele é um véio. Não, ele já sabe, ele já olhou no reloginho dele lá, que é a hora do passeio, sabe? É. Então ele tá tipo assim, vamos logo, cara, você tá demorando muito pro meu passeio. Não, e eu tenho que mimar muito ele pra não levar ele passear. Tipo, hoje tava chovendo pra caceta, eu falei, eu não vou levar ele passear hoje, porque ele vai voltar daquele jeito, assim. Pois é, e é até tipo, sei lá, é ruim pra vocês também, né, vocês se molharem e tudo. É, não, eu fiquei lá com ele na sala, jogando bolinha, fazendo coisa, até ele dar uma cansada, porque eu falei, pô, não vou levar ele agora. Mas ele fica um bom tempo enchendo o saco, querendo sair, enfim, é a rotina dele. Provavelmente ele já sabe onde tá a coleira dele, ele já tá tipo, esperando. É, isso eu aprendi a não deixar visível pra ele, porque eu deixo a coleira em cima da geladeira, ele não fica olhando o dia inteiro. Porque eu sei que se ele olhar, ele fica louco. É bom você não dar essa chance pra ele ficar tipo, né, ficando cada vez mais ansioso ali. É, isso aí eu lembro que quando eu trouxe o alestrador aqui, foi muito legal, que ele me falou de entender os gatilhos da ansiedade do cachorro pra você tirar isso dele. Então ele via que o cachorro ficava ansioso quando eu mexia na chave da porta de casa. Aí começou a falar, cara, vai no meio do dia, tranca a porta, destranca, e não sai. Destranca, tranca, e não sai. Fica fazendo isso, que ele vai desassociar esse movimento com você sair de casa, ele vai começar a ficar mais de boa e pronto. Sim, pra ele não ligar, né, do tipo, ah, toda vez que ele mexe na chave, ele vai sair, vai acontecer isso. É, ou ele vai me levar, aí eu comecei a fazer isso com uma série de contas, coisas que, inclusive pegar coleira, eu comecei a pegar coleira em hora que eu não ia levar ele pra passear, comecei a pegar coleira na mão só por pegar. É porque quando eu pego a coleira na mão e falo, vamos, aí ele surta. Aí ele sabe que é um código. Mas aí eu até quero que ele surte, Carol, porque eu peguei um cachorro desse maluco, porque eu quero que ele seja maluco também. Então essa hora, eu até quero que ele quique, eu quero que ele pule, que ele fique louco, que ele queira sair. Porque eu fico feliz, ele tá feliz e tal, beleza. Mas ele, nossa, ele aprendeu muita coisa de, assim, eu tinha ensinado os truquezinhos pra ele, tipo, ah, de toca, de dar pata, de senta, de fica. Aprendeu super tranquilo. Só que com o adestrador, eu aprendi a fazer isso com um objetivo, tipo, olha, não senta por sentar, senta por, cara, vamos passear aqui, tamo na esquina pra, pra atravessar a rua, senta aí, tipo, então, ele me ajudou a controlar esses, que eram simplesmente truques pra ganhar ação, e tipo, realmente atividades que ele, então hoje na rua é muito tranquilo controlar ele, tipo, eu chego numa esquina, eu chego alguém pra que quer passar a mão nele, eu faço ele sentar, ele fica sentado, a pessoa passa a mão, aí ele levanta, dá uma pulada na pessoa, dá uma curtida, mas a princípio, pelo menos ele recebe bem, entendeu, o carinho de outros, enfim. É, é legal que são truques que tem objetivo, né, assim, não é só bonitinho, tem razão de, de ser, tem uma, você falou disso, de sentar pra atravessar, tem uma história minha, eu passeava com umas cachorras, e elas aprenderam isso, né, toda vez que a gente ia atravessar, eu pedia pra elas sentarem, até eu liberar elas pra gente atravessar, aí teve uma vez que elas estavam sentadinhas, me dando, e passou um molequinho do lado, um moleque que tinha uns 5, 6 anos, e falou assim, olha mãe, que cachorro educado, eles até sentam, não sei o que, aí a mãe, mais educado que você, não é mesmo? Eu fiquei com muita dó, me dando, eu falei, gente, coitado esse moleque, tadinho, tadinho, mas eu acho o cachorro mais educado que criança nesse caso, porque realmente o cachorro, o cachorro quando ele passeia legal, ele dá menos trabalho com a criança, não, o cachorro dá muito menos trabalho, assim, o futuro são casos com cachorro, e gatos, e sem criança, o meu cachorro ainda, ele tem várias histórias legais na rua, inclusive, porque ele é um xereta, de marca maior, e ele vive futucando, e aqui no centro de São Paulo, é um lugar sujo, esse é a porcaria do lugar que eu moro, porque... Você mora bem no centro de São Paulo, Vidânia? Eu moro na Praça da Liberdade, quem conhece o centro de São Paulo sabe que é um lugar onde tem feira, e tem lixo no chão por conta da feira, e tem muito pedinte, e aí tem resto de marmita no chão, então o Gabu já, o Gabu já uma vez roubou um marmitex de uma pessoa que tava andando, voltando pra casa com a marmita na mão, ele já... Não acredito, Vidânia. A gente já achou um peru de borracha no chão, e ele pegou com a boca, e eu não sabia o que era, sete da manhã, ele pegou um consolo do chão, pegou com a boca, e aí eu não olhei o que era, eu só falei, dá aqui, o que é isso aí que você pegou, tirei da boca dele, peguei pelo cabeçote, puxei assim, a hora que eu vi, eu tô no meio da rua, sete da manhã com uma pistolona na mão, balançando, falei, que é isso? Gente, deve ter te achado um pervertido. É, sorte que era sete da manhã, imagina o vibrador de mendigo que eu não encontrei na rua, tranquilo? Ai, meu Deus. E aí eu lembro da minha mãe, a preocupação dela é, ai, lava a boca dele, falei, mãe, ai, minha mãe, ai, alguém deve ter enfiado isso aí, sei lá onde, eu falei, claro que enfiaram, é pra isso que serve isso aqui, estranho seria terem, sei lá, cuidado. Estranho seria se tivesse com cheiro de, sei lá, hortelã, sabe, vou fazer o que? O cajão já pegou com a boca, eu já peguei com a mão, agora é amputar a boca dele e a minha mão e deixar tudo tranquilo, voltar ao normal. Agora é esperar a morte, pronto. Não, mas ele é terrível, ele vixe Maria, ele direto pega umas coisas assim, tanto que no começo de 2019, ele, enfim, numa dessas xeretagens, ele provavelmente tomou uma picada de algum bicho passeando na rua assim, e ele foi com alergia, e foi o dia de maior desespero da minha vida, porque eu não sabia o que era, eu levei ele passear tranquilo, a hora que eu voltei pra casa, ele deitou, enfim, rotininha dele, né, comeu, deitou no sofá, foi dar descansado. No que eu voltei, a cara dele, cara, ela tava inteira, inchada, aquela cara rechunchuda, eu falei, cara, o que que tá acontecendo com você? Entrei em desespero, eu lembro que eu comecei a ligar pra minha ex, falando, véi, precisamos levar o Gabu pro hospital, porque ele tá morrendo, e ela, calma, o que que tá acontecendo? Eu não sei, ele tá mal, ele tá, e ele tava de boa, ele tava sorrindo, ele tava felizão do jeito dele, só que inchado. Tá a cara toda inchada. E o que que você fez? Você levou ele no veterinário? Nossa, eu arranjei um táxi de cachorro, levei ele no veterinário 24 horas aqui, que é o mesmo, onde eu sempre levei ele, assim, de emergência, que é onde, do lado do lugar onde eu peguei ele. Mas que bom que é 24 horas, não? Não, pois é. Aí deram antialérgico pra ele, e tal, não sei o que, passaram o que fazer, e foi, mas isso foi, sei lá, uma da manhã a gente voltou pra casa, com o dog dopadinho, tadinho. Foi o maior desespero, meu coração tava na boca o tempo todo, mas deu tudo certo, enfim. E você nunca descobriu o que que foi, né, que causou ali? Eu fiquei com medo de ser escorpião, de ser formiga, não sei o que que podia ser, mas eu acho que algum bichinho, abelha, sei lá, enfim, não sei. Você já viu umas fotos de cachorro que comer abelhas? Já, dá muito dó. Dá muito dó, ele ficou com uma carinha toda inchada. É que o cachorro que come abelha, geralmente os que eu ouvi, pelo menos, é muito localizado o inchaço, ele é tipo, na bochecha dele sobe, o gabo foi tudo, então foi alguma reação alérgica da cara inteira, né, o que me deu um desespero inacreditável, não, nossa, nem me fala. É, e o foda é você nem saber o que que é, né? É, e o desgraçado não parou de futucar a rua, né, ele continua, ele vai, hoje, onde ele sai, ele vai e mete o focinho dele, coloca a cara, eu não sei nem se é algo que picou ele ou se é algo que ele comeu na rua que não fez mal, pode ser também. Pode ter sido alguma coisa que ele comeu que ele não deveria ter comido. Porque eu tento controlar e olhar, mas eu também deixo ele cheirar canteiro, né, e vai saber o que, às vezes tem um canteiro meio que cheio de coisa ali, ele lambe alguma coisa estranha e já era. E esse equilíbrio é muito delicado, porque a gente tem que deixar de cheirar em tudo, olhar tudo, mas de vez em quando acontecem essas coisas, né, de comer coisa que não deveria, de se machucar, tá. É, eu até vi um, acho que foi story ou vídeo teu de passeio de qualidade, falando esses dias aí, tipo, ah, você passeia com qualidade, passeia com... Isso aí o adestrador me falou muito, né, falou, ah, cara, você tem que pensar que o cachorro, ele tem algumas coisas que ele precisa pra sentir bicho, então ele tem que ter a questão da caça, da exploração, ele tem que ter uma pitada disso aí, pelo menos no dia dele, porque ele vai falar, ótimo, beleza, agora eu posso ficar tranquilo no apartamento aqui, que eu já fui bicho hoje, agora eu posso ser neném. Sim, toda razão, Vidane, porque assim, o que às vezes a gente vê muito acontecendo é o passeio que não tem objetivo, sabe, um passeio por passeio, que não deixa o cachorro cheirar, não deixa o cachorro, tipo, ver a rua, você tem que deixar ele ter essa parte de ser cachorro mesmo, né, a gente gosta deles por eles serem assim. Eu vario o caminho por isso. variar o caminho, ver novidade, ver coisa que não conhece ainda, isso é super importante pra ele. É. E tem gente que, tipo, não deixa o cachorro cheirar a rua, você tem que deixar, sabe? Nossa, eu deixo, é. Tem que ter sua cara nas coisas. É, eu deixo total também, assim, ó, acho que tem coisa que obviamente eu não vou deixar, né, por exemplo, eu vejo um saco de lixo, eu falo, mano, você não precisa cheirar o saco de lixo, mas agora, canteirinho ali, uma moitinha, uma terrinha ali, pô, quando eu levo ele pra pracinha aqui, e tem um canteirinho que nem pode subir no canteiro, às vezes eu deixo escondido ele subir no canteiro pra dar uma cheirada na terra, pra voltar, pra descer com a pata suja mesmo, que eu falo assim, cara, você é bicho, tem que sujar um pouco a pata, você tem que meter a cara aí, você tem que... É isso. Se não fizer isso agora, você vai fazer como? Se sujar você limpa depois, sabe? Não é um problema, né? É isso. Ah, ele vai fazer o que? Não, mas eu não vou deixar ele sujar porque depois ele volta e suja o chão de casa. Cara, limpa o chão da sua casa. Se você voltar com o tênis sujo da rua, você também vai ter que limpar, então deixa o cachorro. Não, e assim, parte de ter um cachorro é isso, né? É um bicho, né? Tem que desapegar das coisas, é um bicho. É igual assim, gente que quer ter gato e não quer ter pelo em casa. Fala, cara, compra um gato de pelúcia porque não tem jeito. Se for só pra ser bonitinho, né? É, faz parte de ter um bicho em casa essas coisas, né? Vai sujar, vai estragar, como você bem sabe, eles estragam mesmo, né? As coisas. É, inclusive, acho que é legal tocar nesse assunto porque desde filhote, ó, eu lembro que quando ele era filhotinho, a primeira coisa que ele destruiu aqui foram, sabe esses puffs de botar o pé? Ah, sei, tipo um banquinho. Isso, comeu dois, é, ele comeu dois desses, começou a detonar um sofá por um cantinho que eu falei, puta, olha que legal, ele abriu um buraquinho no sofá. E aí, de repente, aquele buraquinho foi virando, nossa. De repente, o sofá acabou. Mas ele escolheu um pra destruir. Aí eu pensei, puta, legal, esse aqui é o que você vai destruir. Aí quando ele tava quase destruindo esse, ele começou a destruir o outro. Aí eu falei, puta, aí que eu fiz, eu tirei o sofá que ele tava destruindo e, enfim, joguei ele fora, né, falei, cara, dei aqui pra galera, se alguém quiser reformar, tá aqui, mas dei pros porteiros aqui do prédio, eu quero me desfazer do sofá aí, se alguém quiser, beleza. E aí eu toquei dois colchões que eu tinha, que eram dois colchões de cama de solteiro, coloquei um em cima do outro, que eles eram o meu sofá da minha casa antiga. Aí eu falei, bom, vou deixar eles de volta aqui com o meu sofá, né, novo aqui. Na hora, né, também, deu duas semanas, ele já tava comendo o colchão de cima, aí eu virei o colchão de cima, ele comeu o outro lado do colchão de cima, aí eu botei o colchão de cima embaixo, comeu o colchão de baixo, tava em cima, aí ele comeu os dois colchões ali. E aí ele começou a comer o outro sofá, que ele tinha só começado, ele começou de vez, aí eu comprei outro sofá, né, pra substituir, e aí, agora ele já tá nesse terceiro sofá, que ele já tá... E tá indo bem na destruição do terceiro também? Ele começou só por uma beirolinha, eu comprei um grampeador de tapeceiro, que eu falei, mano, essa luta eu não vou perder. Esse sofá... Esse eu ganho. Ele vai tá remendado, mas ele vai tá vivo, ele tá vivo aqui. Tá remendado, mas tá vivo. Essa aqui eu vou... Assim, eu sei que eventualmente ele vai ganhar, ou eu vou reformar esse sofá com o tapeceiro, mas vai ser uma vitória parcial do Gabu, não vai ser um nocaute, mas vai ser um nocaute técnico ali. É, eu vou conseguir salvar alguma coisa desse sofá, mas o outro sofá já, ele tá com capa, justamente porque o sofá em si só, sem a capa, não é mais o sofá. Ah, isso aí, só é uma espuma, né? Conjunto de espumas ali, que com a capa ele fica no formato de um sofá. Fica disfarçado de sofá. Mas o pior, sem dúvida, que ele comeu aqui, foi o carpete de casa aqui, sem dúvida foi o pior. Como que ele conseguiu comer um carpete, gente? É isso que eu tô tentando, tipo... O carpete, você já... Você sabe como se põe o carpete no chão, Carol? Ele é colado, né? Eu imagino. Mas eu vou te dizer que eu descobri por conta do Gabu, porque ele, como bom pedreiro, que fez essa obra aqui em casa, ele... Ele, ele na verdade tá fazendo tipo um design novo na sua casa. Ele tá reformando, mas aos poucos, né? Ele vai reformando. Não, isso eu tenho certeza, que ele é um mestre de obras aqui, ele tá bem capacitado, inclusive pra designer de interiores, ele comeu o batente da porta também, deu aquela ruída, tem um batente isso aqui que são muito fofinhos, com marca de dente dele, é super legal. Ai, que bonitinho. Ele é tipo o Gabu a obras, assim, sabe? É isso, é isso, ele tá bem a obras. Ele comeu, aliás, das quatro cadeiras da mesa da cozinha, ele comeu três. E a quarta, ele não comeu porque ele não conseguiu? Não, porque ela fica atrás, ela fica atrás da parede ali, não dá pra ele chegar. Ah, entendi, ele só ainda não alcançou, Mas ele tem total capacidade, uma hora ele vai conseguir, eu tenho certeza. Mas ele parou, assim, hoje em dia ele não destrói mais tanta coisa, tá? Acho que ele, ele só tá destruindo o sofá ainda, porque já começou. E ele nem destrói mais tanto, ele dá, dá uma cavada lá só, e acaba tirando a espuma do sofá, mas de resto ele não, ele não tem mais o ímpeto de começar a destruir algo, assim, acho que passou essa fase. Isso é muito coisa de filhote, isso de começar a morder as coisas, rasgar as coisas com dente, assim, é bem coisa de filhote, depois vai, vai dando uma aliviada. É que ele foi filhote até os dois anos de idade, né, Carol? Porque a mentalidade dele, nunca deixou de ser filhote, assim, nesse sentido aí, ele começou a parar de destruir as coisas mesmo, assim, no meio do ano passado, que ele foi ficando mais tranquilo, no começo do ano passado, né? Que ele foi ficando mais tranquilo. E na verdade a cara dele é de filhote, se a gente olha a carinha dele hoje, assim, ele ainda parece um bebê. Ele é verdade, inclusive isso é uma coisa que eu falo sempre pro meu irmão, pra minha mãe, pro meu pai. Assim, cara, eu não consigo, tem hora que eu olho pra ele e vejo ele nenenzinho, isso é surreal pra mim, porque é aí que ele ganha o que ele quiser. Claro, e é que ele te dobra totalmente, né? Olha como eu sou lindo, pai, faz tudo pra mim. E ele é mó grude, né? Então ele pesa 40 quilos, mas ele quer o quê? Ele quer deitar em cima de mim, no sofá, grudado, em cima da minha perna. E ele fica ali deitado, dormindo. Ele quer deitar assim, no colo, né? Tudo que ele destruiu, além disso, teve capa de jogo de videogame, ele comeu várias, a capa, não chegou a comer os jogos, ele comeu a capa. Gente, é sério? É, ele nunca quis, Carol, nunca, tava sempre ali pra ele pegar, nunca quis, de repente um dia eu voltei do trabalho e tinha destruído todas. Não foi uma, foram todas. Não, ele não, é serviço completo só, ele vai fazendo tudo. Mas se eu for começar, eu vou ter o final. É, eu separei recentemente da minha ex aqui, e a gente foi separar, tipo, DVD, essas coisas, né? Que era um de outro. E a gente terminou numa boa, então a gente tava numa boa conversando disso. Aí a gente começou a rir uma hora, separando os negócios, falei, olha, você vai querer isso aqui. Aquelas capas, toda comida, toda ferrada. Aí ela, vou, porque o DVD ainda tá intacto aí, ele é cuidadoso, ele só comia a capa, é impressionante. Tipo assim, a parte importante, ele mantinha, né? Falando, vou estragar as coisas, né? Não é assim também, eu não sou... Pô, vai que alguém quer assistir. Eu não sou um animal. Eu não sou um animal, assim. Eu sou um selvagem. cocô às vezes? Como? Não é por isso que eu sou selvagem, não, gente? Que isso? Gente, mas que delícia. O Gabu é muito querido. Ele é muito fofinho. Ele é legal. Eu, assim, por mais que eu fale essas coisas, eu não troco ele por nada mesmo. Porque, assim, de o que eu precisava quando eu pedi, quando eu peguei ele, assim, que era a questão da companhia, ele me deu dez vezes mais do que eu precisava. Enfim, eu não tenho nem o que dizer em relação a isso, porque, de fato, eu considero que, de certa forma, ele salvou a minha vida aqui em São Paulo, ele me deixou mais adaptado, me deixou mais tranquilo, porque, nossa, ele é alegria minha. Tanto que meu pai e minha mãe são loucos pra roubar ele de mim. Eu falo, cara, jamais vocês vão roubar ele de mim. De jeito nenhum, gente. Eu divido ele bem com vocês, eu deixo ele passar, por exemplo, agora no carnaval, vou deixar ele lá na Aracuara um tempo, porque eu vou viajar. Aham, deixar ele de férias com a avó e com o vô, né? É, mas logo depois que eu voltar, eu quero ele de volta. Assim, eu não peguei ele pra deixar ele com a minha mãe e com o meu pai, eu peguei ele porque ele faz diferença pra mim. Tanto que a primeira tatuagem da minha vida é a medalhinha que a gente deu pra ele. Você fez recentemente, né, Vidan? É, fiz agora. Fiz em janeiro agora. E ele gostou? Você mostrou pra ele? Gostou, lambeu pra caceta já. Tá feliz, ó. Ele curtiu, né? Aprovou. Curtiu, curtiu. Às vezes, eu acho que ele lambeu por causa da vasilina também que tava em si, ó, mas às vezes ele... Pode ser também. É, vou acreditar que ele gostou. Inclusive, eu não perguntei pro tatuador se podia, né? Se podia ter lambida de cachorro na tatuagem, mas eu não queria saber porque ia ter de qualquer jeito. Então, pronto. A resposta era e não fazia diferença. É, ele provando ou não só ia fazer ficar mais nervoso. Então, eu nem perguntei porque é o mesmo motivo pelo qual eu não vou no médico que é pra não descobrir doença. Você só fica doente se você for no médico, né? É, mas uma coisa que eu acho legal que é de desapego, isso, enfim, eu conversei com bastante gente que tem bastante cachorro e tem bastante bicho, é, eu acho que a maior lição minha de ter pego ele é aceita o fato de que tudo que você tem terá pelos e pronto. Sim, nossa, com certeza. Desapegue das suas roupas pretas, azuis escuras, desapegue de tudo porque tudo vai ter pelo, não é mais no meu caso que é pelo branco, vai ter pelo e vai ser aparente. Nossa, e aí quando eles entram em época de mudança de pelo, nossa, parece assim, fica o chão inteiro, né? Cheio de pelo. E assim, quando que eles não estão, Carol? Sério, me explica isso, quando ele não tá trocando pelo? Porque é o ano inteiro, o ano inteiro tá caindo, dá pra montar outro gabu às vezes de pelo. Mas você sabe que é uma coisa que as pessoas às vezes confundem? Tipo assim, o animal de pelo curto, ele troca mais de pelo do que o animal de pelo longo. Então o gabu com certeza perde muito mais pelo do que se ele fosse tipo um Lhasa Apso, que tem um pelo muito comprido. Eles trocam menos. Então por isso que toda hora você vai, toda hora ele tá cheio de pelo solto aí nessa casa, que ele tá toda hora trocando mesmo. É verdade, é verdade mesmo. O shih tzu lá de casa realmente não troca mesmo, mas ele, ainda pelo que eu pesquisei um pouco, o labrador em si, cachorros de pelo curto também, eles têm como se fosse uma segunda camada de pelo, sempre nascendo. Então essa outra camada empurra a de cima e a de cima vira só um pelinho que quando você vai fazer carinho nele você já sai com a mão cheia de pelo. É uma loucura. Você tem hábito de escovar ele? Você gosta de fazer isso? Então, eu gostava quando eu tinha escova aqui, mas ele comeu a escova dele. Aí a gente... Mas eu sempre gostei de escovar ele e ele curtia também. Ele ficava com aquela cara de mimado, de dia de princesa. Ele ficava felizão e tal. Eu preciso comprar outra escova pra ele aqui, de borrachinha, pra ele ficar tranquilo. É, mas geralmente é um hábito que eles gostam, assim, é um momento de relaxamento gostoso entre o tutor e o bichinho. Eles costumam curtir mesmo. Não, eu gostava, eu preciso comprar outra escova porque de fato é uma que eu cuide um pouco melhor, né, pra ele não comer de fato. Essa tem que guardar no armário, sabe, não pode deixar... É porque vira brinquedo, uma vez que ele pega e vira brinquedo e ferrou. Esquece, né, não volta mais. Tudo, né, assim, com eles, inclusive. Inclusive uma coisa que eu acho legal de labrador, que é um dos motivos pelo qual eu escolhi a raça, e assim, gente, acho que parece meio prepotente e arrogante porque eu sei que muita gente hoje em dia tem uma campanha ferrenha que eu acho legal também de adoção, enfim, eu tenho mal vontade de ter um vira-lata, inclusive de pegar um cachorro da rua, de pegar um cachorro de abrigo e realmente cuidar. Eu fui pro labrador porque eu queria um cenário que eu já conhecia, que eu já tinha convivido, uma raça que eu já soubesse o temperamento, etc, que eu já sabia o tamanho, inclusive, que ia ficar e que eu já conhecia mais ou menos o que eu tava esperando. Mas quando eu fui atrás de um labrador, porque tinha algumas coisas que eu sabia que, cara, esse cachorro ia me divertir de uma forma que eu já tava acostumado, eu já gostava daquilo. Eu nunca vou esquecer do dia que o Thor, que era o labrador da minha ex, roubou uma coxinha e achou que era uma bola e aí ele ficou brincando com a coxinha o tempo todo. Até que ele percebeu que da bola dele saia frango e ele ficou doido. Ele falou, cara, ele ficou louco, né? Como é que não tem mais bolinha dessa que tem frango dentro? Tipo, esse é o melhor brinquedo do mundo, sabe? Cara, ele levou umas quatro horas pra comer uma coxinha. Eu falo, cara, porque ele descobriu que era uma coxinha na última meia hora e mesmo assim ele foi comendo mó beiguinho, devagarinho, puxando franguinho, não sei o que. Ah, ele devia estar curtindo demais. É, o Gabuxa fez a mesma coisa com várias coisas. Eu lembro que quando eu comecei a... Eu tive um hábito uma época que tava frio de fazer sopa aqui, né? Aí eu falei, putz, você é uma sopa de cenoura. Aí foi o dia que eu descobri que o Gabuxa gostava de cenoura pra caramba, porque eu gostava de batatas cruas pra caramba. E assim, eu ficava dando pra ele a cenourinha. A primeira vez que eu dei pra ele, ele ficou brincando com a cenoura, com uma rodelinha de cenoura, uns 15 minutos. E jogava pra cima, e pulava, e não sei o que, e brincou, e brincou. Até que ele deu uma mordidinha maior e fez tipo um... Cara, isso aqui é gostoso, isso aqui é muito bom. Aí começou a pedir mais. Isso pra mim é legal, porque eles têm um temperamento muito infantil, eles são os criações demais, assim. Pra mim é muito legal isso. São muito brincalhões mesmo. É. Mas assim, você tava falando sobre o lance de você ter escolhido o Gabu e tudo. Eu acho muito legal você ter feito uma escolha consciente, assim. Você sabia o que você queria, você já tinha contato com a raça. Você falou, eu quero esse tipo de cachorro, né? E isso é uma coisa importante, as pessoas escolherem conscientemente o que elas querem mesmo. É, então. Eu fui bem com essa expectativa, tanto que minha mãe tentou me convencer mil vezes, ela pega um cachorro menor. Eu falei, mãe, mas não é o tamanho, é o temperamento que eu tô preocupado. Não é o tamanho, ele vai ter o tamanho que ele quiser, mas quem quiser não, que ele tiver. Mas pra mim o que eu quero é o companheirismo, é a parceria. Mas isso geralmente é um problema das pessoas. Tipo assim, elas às vezes escolhem uma raça sem ter muita certeza do que elas estão procurando. Vocês estão procurando um cachorro mais amigável, um cachorro mais sério, e aí elas se surpreendem. Mas como você já conhecia Labrador, você tinha muita certeza de que era isso que você queria, por isso que tá dando tão certo, assim, que vocês estão sendo tão felizes juntos. Pois é, e aquele negócio, né? Eu falei de um monte de coisa que ele destruiu aqui, mas assim, se ele quiser destruir tudo de novo, à vontade, porque valeu a pena no fim das contas. Isso não diminuiu nunca seu amor, né, por ele. Não, ele que não escute pra ele não se empolgar e entender que isso é um desafio, mas... É, pra ele tipo assim, cara, sério, eu posso destruir tudo que eu quiser? Posso começar já? É, mas tem umas coisas que ele faz de arte que eu sei, e é engraçado que dá pra saber quando é arte, né, depois de um tempo. Por exemplo, tem coisa que ele nunca se interessa, e aí de repente, quando eu não dou muita atenção pra ele, sei lá, minha casa é cheia de portãozinho de cachorro, sabe? Ah, aquelas grezinhas, né? É, porque quando eu tô com ele, geralmente tá tudo aberto. Tipo, o cômodo que eu tô e a sala ali, o resto da casa, tá tudo aberto. Eu não deixo o quarto aberto sempre pra ele não destruir travesseiro, porque ele é um demônio, né, às vezes, com travesseiro, ele é louco de destruir. Mas se eu tô no quarto, eu deixo. Se eu tô aqui no PC, eu deixo ele entrar, tipo, agora tá tudo aberto. Só que tem hora, vamos supor, ah, tem algum parente aqui em casa, algum amigo, pô, eu não vou deixar ele também o tempo todo com acesso a tudo, porque eu não vou incomodar as pessoas, enfim, né, outro esquema de convivência aí. E aí, quando eu deixo ele limitado e aí eu sei, começa a ouvir um barulho estranho, eu já sei que ele tá enfesado, que ele tá limitado. Ele tá fazendo alguma coisa. Ele pega alguma coisa que ele nunca pegou, só pra chamar atenção. Ele faz isso, só quer chamar atenção, não quer mais nada. Ele quer que eu vá lá, pare o que eu tô fazendo, olhe pra ele, der bronca nele, que ele vai falar, ufa, isso aí é legal, vai lá. É exatamente isso, porque é uma coisa que eu também costumo falar muito com meus clientes, que a atenção negativa ainda é a atenção. Tipo, a gente dar bronca, a gente brigar e tudo, pra eles, é a mesma coisa. Tipo, cara, tá me dando atenção, tá, o que eu tô fazendo tá sendo legal e tudo. Então, funciona mesmo, né, quando eles estão afim de chamar a nossa atenção, dá certo. aprontar, a gente faria, ele faz isso direto. Vidani, que delícia ouvir histórias do Gabu, eu amei. Por mim, a gente podia ficar aqui conversando mais horas, mas eu já sei que vai ter que sair uma parte 2 desse, desse pato, porque o pessoal pediu muito pra eu te convidar, sabe? Ah, que bom. Se não me engano, o Gabu participa do Pelada também, né? Ah, participa às vezes, né, na verdade, tem o Gabu do Pelada, que é o Galvão Bueno mesmo que eu emito, mas o Gabu, às vezes, aparece num fundo aí, ou de alguma forma. Quando ele era mais filhote, tem vários, vários áudios meus interagindo com ele, porque ele tava sempre aprontando enquanto eu tava gravando, então, de certa forma, ele é uma figura conhecida pra quem acompanha lá. Enfim, quem me segue no Instagram da vida, nas coisas, vê que eu vivo pra postar esse cachorro aí, na verdade, ultimamente, então, a galera acaba conhecendo ele. Mas você fala, pra que serve o Instagram se não é pra postar fotos dos nossos bichos, né? Pois é, pode deletar se não for pra isso, eu não entendo também. Não serve pra nada, né? Tem que ser pra postar fotos dos nossos bichos, eles têm que sair nas gravações de podcast, têm que participar. É, se não fizer isso, não tem graça. Vidani, fala onde que o pessoal te encontra, quem quer te ouvir, quem quer te seguir, ver fotos do, Gabu, onde que o pessoal te acha? Olha só, tem o lugar mais fácil pra você me encontrar, na verdade, é o Peladranet, podcast de futebol aí que tá no ar desde 2012, acho que é o lugar mais de toda semana, de fato, às vezes, mais de uma vez por semana eu tô lá, mas também tô no Pauta Livre News, também tô no Radiofobia, e meu Instagram, meu Twitter, tudo, arroba John V. Jones, que é um negócio muito mais difícil de explicar do que de ler. Vai estar aqui no post também pra galera só clicar. Mas basicamente é o nome do baixista do Led Zeppelin com um V no meio em vez de Paul, mas assim, o V é ruim de escrever, então, desculpa aí, gente, mas eu não vou mudar não, faz muito tempo que eu tô com o clube, já passei da fase de mudar isso aí. até bom parante anonimato. Eu queria fazer um comentário também, que você falou que o Pelada na NET é um podcast sobre futebol, realmente é, mas do tipo, eu não sei nada de futebol, Vidani, nada, nada, e eu acho um barato ouvir o Pelada na NET, porque é muito divertido, assim, vai muito além da questão do futebol, assim, eu acho que vocês são super divertidos, e é pra, é um podcast que é pra rir mesmo. E no fundo, o futebol é meio que assunto de cultura popular, no fundo, né, assunto da galera na rua, então, por mais que você não curta muita forma como a gente aborda, ninguém lá tem a pretensão de ser um especialista, de ser um jornalista, nem nada do tipo, muito longe disso, a gente só comenta como amigos comentando besteira, tanto tem gente lá que participa, o Doug, por exemplo, que é do Pauta Livre, enfim, que nem assiste, não liga pra futebol, nem gosta, e é recorrente, grava recorrente com a gente, então é, de fato, a intenção do Pelado é falar sobre futebol, mas não necessariamente com a petulância de alguém que sabe do que tá falando, e a gente também tem programas que a gente chama de intervalo, que são justamente pra atrair a galera que não curte futebol, que são programas de temática mais livre, enfim, então, se você quiser se introduzir, estiver meio inseguro, procura um intervalo lá, saiu um intervalo recentemente muito legal, que eu gravei com meu pai, com meu tio, foi maravilhoso, é o 422, se eu não me engano, então, recomenda aí, se você quiser entrar nesse mundo aí, o intervalo em família, a gente gravando com dois velhos, é bem legal. Foi muito engraçado, com certeza. Que bom que você curtiu. E Dani, muito obrigada, viu, você ter participado aqui comigo, foi um prazer, e o Gabo já ganhou o coração de todo mundo, porque ele é maravilhoso. Que isso, obrigado, eu que agradeço, fico feliz de poder gravar aqui, e tamo junto aí, Carol, beijo pra você, muito obrigado, e parabéns pelo trampo aí, que é muito maneiro também. Ai, obrigada. Gente, um beijo pra vocês, tchau, tchau. Este programa foi editado por Audi Edições.